Fala nação palmeirense. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Palmeiras Notícias. Deixe seu like e inscreva-se no canal, porque aqui tem as melhores notícias do nosso verdão. Bora lá pro vídeo. O Palmeiras poderia ter comprado um centro-avante, com os milhões que Leila gastou com o Perebas. Contratados do Palmeiras para 2022 têm irritado muito a torcida do verdão. Todos sabem que o Palmeiras vive um grande drama no mercado de transferências em sua busca quase interminável por um camisa 9. Um reforço para esta posição é pedido por Abel Ferreira desde o fim de 2021, e até o presente momento não foi atendido pela Leila Pereira. Ao invés de contratar um centro-avante de peso, a mandataria, junto com Alexandre Barros, vice-presidente, preferiu usar a verba para trazer três jogadores que atualmente a torcida não gostou, são eles, os volantes Jailson e Edward Atuesta, e também atacante Rafael Navarro. Somando estas três contratações, o verdão desembolsou 20 milhões de reais. O curioso é que este valor total foi pago apenas pelo Atuesta, visto que os outros dois chegaram ao Palmeiras sem custos. O colombiano teve uma atuação ruim na Libertadores contra o Deportivo Táchira. Foco na Libertadores. Após o verdão sofrer um duro golpe no fim de semana, e perder em casa para o Ceará por 3 a 2 na estreia do Brasileirão, o verdão volta a olhar para Libertadores, onde vai jogar com o independiente petrolero da Bolívia na próxima terça-feira dia, 12, pela segunda rodada da fase de grupos. Espero de coração que tenha gostado da notícia. Se gostou se inscreva no canal e deixe seu like. Deixe sua opinião a respeito do assunto. Deixei um link na descrição, para acesso ao vivo aos melhores campeonatos nacionais e internacionais.